Eu queria um quase igual àquele que você fez, que você levou para vender. Tem como fazer uma cachoeira daquele jeito? Só achei bonito demais daquele. Parece que toda pintura que tem água, esses trens, fica bonito. Vem para as mãos aí, nada quando é bom aí. Vem para as mãos. Vem para as mãos. Vem para as mãos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você fala com ela para lá, que eu estou gravando aqui. Eu vou para o Facebook nesse vídeo. Vamos que eu vou sempre prezar aqui, que eu já vou fazendo e vendendo. Vamos lá. Você vai querer um quadro? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acertar a minha. Não, aqui é o fruto. Aqui é o fruto acerado. Já está pintando a minha. Só para pintar, eu não sei. A minha eu fiz cambeira com ele. Quanto que é só para pintar? Eu acho que vai para o vinte e cinco. Ele vai para o vinte e cinco. Não é grandona. E aí você vê aí e depois você me fala aí. Tem não. Não tem não. Não peguei lá ainda. Não peguei lá ainda. Não peguei lá ainda. Mas... Eu estou... Aí... Fala para assinar se ela quiser. E aí eu deixo a cerâmica aqui e depois eu estou para ele para onde eu pintar. Então tá. Tá, tchau. O que é que é, moço? Eu vou conversar mais. O que é? A boca de corneta não aguenta ficar calada. O que é que vai embora? O que é que vai embora? Vamos lá. 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 Vamos lá.